Música Aos 3 minutos e 8 segundos do terceiro round O árbitro interrompe a luta Dando vitória por nocaute técnico de Elison Machado Aos 3 minutos e 8 segundos do terceiro round Aos 4 minutos e 8 segundos do terceiro round Senhores, vamos para o resultado oficial desta que é a quinta luta amadora do Federação Fight Live, edição de número 12. Há um minuto e dez segundos do primeiro round, vitória por docaute de... Marcos Rodrigues! A um minuto e vinte segundos do terceiro round, vitória por nocaute do corner azul, Lucas Kene! Xará, Ró, Pínio!